É o anônimo de novo, eu não quero retorno Se superou uma vez, tu pode superar em novo É que ela virou o jogo e não quer mais retorno Convocou as amigas e brotou no bailão de novo Pode o que tu sabe fazer, bebê Vale a levita, boda, joga e faz ela tremer Pode, pode o que tu sabe fazer, bebê Vale a levita, boda, boda, toma empolgadinha Ô amada, dá uma segurada Mostra pro seu ex de novo que tá superada Ô amada, dá uma segurada Mostra pro seu ex de novo que tá superada Baila, levita, bunda Calma, calma, janta, é, tá rápido demais Fita, 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 bunda, 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 fita, 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 bunda, 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 bunda Baila Levita, bunda, 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 bunda Baila Levita, bunda É o Anônimo Tiaguinho, MT, haha Chama no breguinha, jo É o Anônimo de novo Eu não quero o retorno Se superar uma vez tu pode superar em novo É que ela virou o jogo e não quer mais retorno Convocou as amigas e brotou no bailão de novo Baila Levita, bunda, jogue e faz ela tremer Baila Levita, bunda, 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 fita, 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 fita Ô amada, dá uma segurada Mostra pro seu ex de novo que tá superada Ô amada, dá uma segurada Mostra pro seu ex de novo que tá superada Baila Levita Bunda Calma, calma Jata, hein, tá rápido demais Fita, 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 bunda, 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 bunda Fita, fita, bunda, bunda, bunda Baila Levita Bunda Explodeu!